Sorriso Tartaruga 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 Juntos 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 Tok Izem 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 Preocupação 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 Atrás 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 Vente 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 Humano 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 Infer 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 Sorriso Sorriso Tartaruga Tartaruga. Tartaruga. Juntos. Juntos. Toque. Toque. Exame. Exame. Preocupação. Preocupação. Atrás. Atrás. Dente. Dente. Humano. Humano. Inferior. Inferior. Ervilha. 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 Guarda. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Palco. 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 Compreendo. 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 Darfo. 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 Usar. 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 Jardim. 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 Amiga. 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 Jardim. 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 Guarda. Eu vou. Eu vou. Palco. Palco. Compreendo. Compreendo. Darfo. Darfo. Usar. Usar. Jardim. Jardim. Amiga. Amiga. Chão. Chão. Fino. 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 Cinzento. 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 Pimenta. 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 Enviar. 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 Pato. 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 Pato Frumiga 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 Rato 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 Fortuna 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 Fábrica 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 Contar Fino Fino Cinzento Pimenta Pimenta Enviar Enviar Pato Pato Formiga Formiga Rato Rato Fortuna Fortuna Fábrica Fábrica Contar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Ausente 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 Porta 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 Rocha 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 presente 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 músculo 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 vidro do pé vidro do pé vidro do pé vidro do pé pai 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 azul 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 bonita 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 sala de aula sala de aula ausente ausente porta 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 rocha rocha presente presente dente dente músculo 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 vidro do pé vidro do pé vidro do pé pai pai azul 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 bonita 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 esperança 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 ANTES ANTES NOVAMENTE NOVAMENTE PERGAR PERGAR MUITO 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 PRATA 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 COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA AGORA 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 CHEIO 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 ESPERANÇA ESPERANÇA ESTOMAGO 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 ANTES ANTES NOVAMENTE 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 PERGAR PERGAR MUITO 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 AGORA CHEIO 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 CANTAR CANTAR GUSTAR 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 VERDE ORGULHO 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 QUENTE 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 Tigela 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 Paz 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 Fora 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 Castanho 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 Doce Doce Cantar Cantar Gostar Verde 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 Orgulho Orgulho Quente 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 Tigela Tigela Paz Paz Fora 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 Castanho Castanho Cura 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 Memória 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 Fácil 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 Saltar 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 Triste 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 P P P P P P Exposição 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 Rápido 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 Jardins Lógico 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 Cedo Cura Cura Memória Memória Fácil Fácil Saltar Saltar Triste Triste Pé Pé Exposição Exposição Rápido Rápido Jardins Lógico Jardins Lógico Cedo 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 Aguarde 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 Imenso 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 Avô Apple Dedo 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 Mau 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 Trabalhos 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 Cotovelo 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 Cotevelo Pogás 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 Açúcar 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 Aguarde Aguarde Imenso Imenso Louco Louco Avô Avô Dedo Dedo Mau Mau Trabalho Trabalho Cotevelo Cotevelo Pogás Pogás Açúcar Açúcar Por aí Por aí Por aí Por aí Baixa 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 Ler 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 Maj A floresta A floresta A floresta A floresta Clima 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 Refeição 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 Longo 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 Vaca 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 Elogio 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 Casal 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 Por aí Por aí Baixa Baixa Ler 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 A floresta A floresta Clima 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 Refeição 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 Longo Longo Vaca 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 Elogio 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 Casal 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 Caderno 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 Sonho 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 leva 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 watts 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 vades casar 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 cão 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 Manter 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 Bombear 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 Almoço 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 Cor Cor Corre 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 Caderno Caderno Sonho Sonho Leva Leva Vades Vades Casar Casar Cão Cão Manter Manter Bombear 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 Almoço Almoço Cor 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 Dinheiro 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 Acertar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Querida 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 Mate 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 Latido 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 Virar 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 Ligas 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 Pipa 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 Para Trás 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 Acertar Carne de porco Carne de porco Querida Querida Mate Mate Latido Virar Virar Ligaço Ligaço Pipa Pipa Para trás Para trás Caro 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 Crescer 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 PINTURA POPTU 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 PEITO 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 URAR 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 PEGUE 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 FALAR 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 CONVITE 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 RIR 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 CARO 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 Pintura Pobdo Pobdo Peito Peito Orar Orar Pegue Pegue Falar Falar Convite Convite Rir Rir Somente 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 Tor 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 Sozinho 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 Nariz nariz feio 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 em 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 velho 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 fique 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 mão 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 interruptor 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 somente 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 torre 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 Sozinho Sozinho Nariz Nariz Feio Feio Em Velho Velho Fique Fique Mão Mão Interruptor Interruptor Voto 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 Alto 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 Transportar 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede ombro aeronave 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 sobrinho 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 veja 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 dentista 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 grosso 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 auto auto transportar transportar com sede com sede com sede ombro 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 aeronave aeronave sobrinho 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 veja 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 dentista 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 grosso 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 comer 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 Tom 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 Osso 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 Seco 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 Fraco 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 Academia 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 Algiria 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 Negral 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 Ovo Algum 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 Velozes 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 Comer Comer Tom Tom Olven Osso Olven Olven Osso Osso Olven 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 Academia Academia Alegria Alegria Negrau Negrau Ovo Ovo Velozes Velozes Bicicleta 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 Arroz Erroz 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 Comida 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 Faca 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 Dormir 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 Fritar 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 Porco 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 Frango 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Vivo 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 Bicicleta Bicicleta Arroz Arroz Comida Comida Faca Faca Dormir Dormir Fritar Fritar Porco Porco Frango Frango Com fome Com fome Vivo Vivo Pão 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 Volta 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 Cronograma 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 Peixe Peixe Doente 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 Passar 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 Pausa 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 Guax 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 Contagem 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 Tubarão 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 Pão 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 Volta 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 Cronograma Cronograma Peixe 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 Doente 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 Passar 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 Pausa 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 Guax 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 Contagem 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 Tubarão 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 Faço 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 Mensagem 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 Relógio 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 Filho 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 Ensinar 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 Flor 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 Tesouras 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 Vejo 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 Buraco 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 Ilfante 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 Faço Faço Mensagem 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 Relógio 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 Filho 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 Olvos Nh receptive Tuva Minha L � tom Tuva Enfim Por V右 Espegne Nascer Vejo Buraco Buraco Elefante Elefante Visita 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 Frio 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 Cultar Cultar Olho 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 Mandar 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 Doces 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 De volta De volta De volta De volta Estude 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 Preto 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 Romance 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 Visita Visita Frio Frio Clutar Clutar Olho Olho Mandar 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 Doces Doces De volta De volta Estudos Estudo Estudos Estudos Prato Porto Romance Romance Quer 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 Dizer 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 Bolsa 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 Empurrar 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 Família 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 Coçar 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 Futebol 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 Pensar 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 Língua 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 Sangue 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 Quer Quer Dizer Dizer Bolsa Bolsa Empurrar Empurrar Família Família Caçar Futebol Futebol Pensar Pensar Língua Língua Sangue 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 Asidar 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 Ambos 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 Cadeira 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 Cadaira Cadaira Láter 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 Leite Chegaz 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 Anel 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 Vesibol 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 Vegetal 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 Medo 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 Professor 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 Asidar Asidar Ambos 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 Cadeira Cadeira Leite Leite Chegaz 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 Anel Anel Vesibol Vesibol Vegetal 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 Medo 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 Professor Professor Desenhar 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 Gritar Gritar Coelho 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 Pedir enquestado Pedir enquestado Pedir enquestado Ventoso 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 Conversa 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 Rã 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 É-Vô 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 Senhorita 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 Trancar 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 Desenhar Desenhar Gritar 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 Coelho Coelho Pedir Ampostado Pedir Ampostado Ventoso 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 Conversa 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 Rã 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 Avô 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 Senhorita 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 Trancar Trancar Bebida 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 Viver 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 Sobrinha 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 Segue 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 Bode 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 Molhado 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 Oficial 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 Lento 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 Amarelo 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 Arregua 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 Bambida 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 Viver Viver Sobrinha Sobrinha Segue Segue Bode Bode Molhado Molhado Oficial Oficial Lento Lento Amarelo Amarelo Régua Régua Forte 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 Tia 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 Gato 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 Placa 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 Mentira 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 Cola Cola Chuteiras 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 Uralha 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 Lápis 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 Sanduíche 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 Forte Forte Tia Tia Gato Gato Placa Placa Mentira Mentira Cola 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 Chuteiras Chuteiras Uralha Orelha Lápis 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 Sanduíche Sanduíche Dança 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 Skréd 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 Ótimo 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 Lição 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 Legal 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 Patrão 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 Fumaça 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 Hagia. Hagia. Puntz. 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 Aluna. 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 Dança. Dança. Segredo. Segredo. Ótimo. Ótimo. Lição. Lição. Legal. 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 Patrão. Patrão. Fumaça. Fumaça. Águia. Águia. Ponte. Ponte. Aluna. Aluna. Saia. 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 Dar. 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 Ver. 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 Urso. 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 Chapéu. 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 Gravata. 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 Vestem. 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 Desculpa. 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 PULGAR. 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 SOCORRO. 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 SAIA. SAIA. DAR. DAR. VER. VER. URSO. URSO. CHAPÉU. CHAPÉU. GRAVATA. GRAVATA. VESTA. VESTA. DESCULPA. Desculpa Polgar Polgar Socorro Socorro Vai 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 Filha 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Depois D Termina 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 Certo Certo Livro 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 Dirigir 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 Apreciar 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 Ferver 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 Vai Vai Filha Filha Depois D Depois D Termina Termina Borboleta Borboleta Certo Certo Livro Livro Dirigir Dirigir Apreciar Apreciar Ferver Café da Manhã 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 Utonu 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 Brato 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 Amarbo 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 Caminhar 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 Fêmea 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 Fr Two Jason Fêmea 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 chopped Fêmea Fêmea Allied Morrer Cor 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 Costa 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 Café da manhã Café da manhã Outono Outono Barato Barato Amarbo Amarbo Caminhar Caminhar Fêmea Fêmea Volaibol Volaibol Morrer Morrer Cor 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 Costa Costa Ampla 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 serpente 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 médico médicum 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 boom bairum sombra Bombeiro Voa 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 País 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 Ponto 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 Viagem 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 Mudança 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 Ampla Ampla Por 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 Serpente 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 Médico Médico Bombeiro 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 Boa 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 País País Tudo Podesta Boa Jornal my Viagem Mudança Mudança Através 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 Vanha 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 Cozinha 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 Encontrar 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 Bravo 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 Feliz 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 Reposa 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 Vender 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 Sujo 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 Juquita 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 Através Através Venha 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 Cozinha Cozinha Encontrar Encontrar Bravo 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 Feliz 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 Reposa 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 Vender 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 Sujo 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 Joquita 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 Puxares 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 Conhecer 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 Perna 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 Soro 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 Herói 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 Verifica 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 Pergunte-se 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 Tio 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 Comprar Compar Comprar 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 Puxar. Puxar. Conhecer. Conhecer. Perna. Perna. Choro. Choro. Herói. Herói. Verifica. Verifica. Pergunte. Pergunte. Boca. Boca. Tio. Tio. Comprar. Comprar. Enfermeira. 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 Precisar. 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 Mosca. 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 Escrever. 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 Asar. 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 Pequeno. 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Mãe 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 Prisão 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 Enfermeira Enfermeira Precisar Precisar Mosca Mosca Escrever Escrever Assar Assar Pequeno Pequeno Chantar Chantar Ficar de pé Ficar de pé Mãe 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 Prisão 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 Selvagem 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 Corpo 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 Imagem 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 um Imagem Difícil 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 Osso 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 Claro 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 Braço 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 Nublado 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 Ódion 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 Cavalo 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 Selvagem Selvagem Corpo Corpo Imagem 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 Difícil 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 Osso Osso Claro 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 Braço Braço Nublado Nublado Ódio Ódio Cavalo Cavalo Vitória 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 Responda 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 Aprender 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 Joelho 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 Apagador 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 Água 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 Val 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 Moeda 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 Escolher 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 Colocar 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 Vitória Vitória Responda Responda Aprender Aprender Joelho Apagador Apagador Água Água Vol Vol Moeda Moeda Escolher Escolher Colocar Colocar Fresco 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 Baixo 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 Sentar 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 Esporte 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 Giz Preencher 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 Cofinho Cofinho Colfinho 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 Ter 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 Experimentar 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 Esperar 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 Fresco Baixo Baixo Sentar Sentar Exporte Exporte Giz Giz Preencher Preencher Cofinho Cofinho Ter Ter Experimentar Experimentar Esperar Esperar Descansar 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 Contra 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 Vermeiro 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 Costeleta 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 Cozinhar 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 Obrigado 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 Bravo 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 Curta 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 Golup Golp 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 Golpa Rompas 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 Descansar Descansar Contra Contra Berbeiro Berbeiro Costeleta Costeleta Cozinhar Cozinhar Obrigado Obrigado Bravo Bravo Cortar Cortar Golpe Golpe Rompas Rompas Amor 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 Mesa 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 Pele 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 Leão 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 Escova 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 tênis jovem jovem calça calça grande 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 amor amor mesa mesa pele pele leão leão escova escova nadar nadar tênis tênis jovem jovem calça calça grande grande geleia 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 muder 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 batata 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 policial 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 PUNTO CARN 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 CAMISA 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 LAVAR 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 MAÇÃ 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 PESCOÇO 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 GELHEIA GELEIA MOVER MOVER BATATA BATATA POLICIAL 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 PONTO 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 CARN 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 CAMISA 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 LAVAR 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 MAÇÃ 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 PESCOÇO 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 PESCOÇO